Bom dia, galera do sexto ano, tudo bem? Essa semana eu preparei para vocês uma videoaula falando sobre determinantes, que são representados pelo artigo, adjetivo, numeral, núcleo do sintagma nominal, representado por o nome, que é o substantivo, e lá no slide, passo a passo, nós vamos rever esse conteúdo que foi iniciado na apostila 1 e que agora nós vamos dar sequência na apostila 2. Caprichem nas atividades, nas respostas e na correção. Uma ótima semana para vocês. Beijos! A partir de agora, vamos começar a ver os determinantes. Nos próximos slides nós vamos ver separadamente o artigo, o adjetivo e o numeral. Cada classe, sua classificação, para que vocês depois possam reconhecer dentro do contexto os determinantes que acompanham o nome ou o substantivo, que é o núcleo do sintagma nominal. Determinantes são palavras que acompanham o substantivo. Lembrando que o substantivo é o núcleo do sintagma nominal, pois ele representa um nome. Esses determinantes pertencem a três classes gramaticais, artigo, adjetivo ou numeral. Na maioria das vezes, o núcleo do sintagma nominal é um nome, representado pelo substantivo. Com menos frequência, podemos também ter pronome. Eu, o nós, o você, o eles. O primeiro determinante que nós vamos ver são os artigos. Os artigos dividem-se em dois grupos, definidos e indefinidos. Os artigos definidos são usados para situações específicas de uma determinada espécie ou conhecida também. Reparem o exemplo, a professora de língua portuguesa esclareceu-me as dúvidas. O A é um determinante acompanhando o nome professora. Trata-se de uma professora conhecida. No caso do sexto ano, a professora de língua portuguesa é a professora Alessandra. Então, ela é a professora de língua portuguesa do sexto ano, conhecida pelos alunos. Já os artigos indefinidos, eles vão ser usados para um ser qualquer ou não conhecido. Quais são os artigos indefinidos? Um, uma, uns e umas. Uma professora de língua portuguesa esclareceu-me as dúvidas. Uma determinante, um artigo indefinido acompanhando o nome professor. Vamos, por exemplo, pensarmos lá no Colégio Castro Alves, não existe só a professora Alessandra de língua portuguesa. Existem outras professoras também. Nesse caso, elas são professoras de outros anos. Então, a minha professora não estava presente para tirar a minha dúvida. Eu fui procurar uma outra professora também de língua portuguesa. Por isso, dá a ideia de um ser qualquer ou até mesmo não conhecido. Os artigos definidos são usados para seres específicos ou conhecidos. Indefinidos, um ser qualquer ou até mesmo não conhecido. O adjetivo, que também funciona como determinante quando está próximo do substantivo, ele traz a função de caracterizar os seres. Ou seja, os nomes que funcionam como núcleo do sintagma nominal. Essas características atribuídas, elas podem ser de qualidades, boas ou más, estados, aspectos ou locais de origem. Vamos ver o primeiro caso. Qualidades. Eu posso ter qualidades boas ou más. Exemplo. Existem pessoas honestas e pessoas desonestas. Reparem que o nome pessoas está sendo acompanhado de uma característica representando uma qualidade positiva. Honestas. Logo em seguida, novamente aparece o nome pessoas, que é um substantivo, acompanhado de uma qualidade. Porém, agora essa qualidade, infelizmente, não é bacana. Desonestas. Então, o determinante, ele está ao lado, próximo do nome. E uma das características que o adjetivo pode atribuir a esse nome, são qualidades. Outra característica que o adjetivo pode representar dentro de um contexto. Estados. Minha mãe está preocupada com as despesas. Qual é o estado em que a minha mãe se encontra? Minha mãe está preocupada, ou seja, é um estado emocional. Aspectos podem ser exteriores, aquilo que eu vejo, algo externo de alguém, ou interior, que é aquilo que faz parte dos meus valores, por exemplo. Meu pai é um homem forte e simpático. Forte é um aspecto exterior e simpático é um aspecto interior. Lembrando que honestas, desonestas, preocupada, forte, simpático, são adjetivos porque representam características. Locais de origem. Tenho muitos amigos cearenses. Ou seja, os meus amigos vêm de onde? Do Ceará. Como, por exemplo, no Espírito Santo, Espírito Santense. Isso indica o local de onde eu sou. Ou capixaba também. Então, os adjetivos vão trabalhar com características representadas por qualidades, estados, aspectos ou locais de origem. Por último, agora nós vamos ver o numeral. O numeral é uma palavra que vai trabalhar com a ideia numérica. Essas indicações numéricas, elas podem ser representadas por quantidade, ordem, multiplicação e fração. Lembrando que nós não podemos confundir numeral com número. Número é representação numérica. Numeral é uma representação também, porém, com o uso de palavra. Essas indicações, elas podem ser de quantidade, observem um exemplo. Em casa, somos quatro irmãos. A palavra quatro indica uma quantidade, nesse caso, a quantidade de irmãos que essa casa possui. Quando a ideia é de ordem, reparem um outro exemplo. Renata é a segunda filha do casal. A palavra segunda indica a ordem em que a Renata nasceu. Com certeza, ela tem um irmão ou uma irmã mais velha, que foi o primeiro ou a primeira filha do casal. Reparem que eu usei primeira ou primeiro. Também indicam ordem. Multiplicação. Meu irmão ganha o dobro do que eu. A palavra dobro, lembra o que mesmo? Duas vezes mais. Então, essa é a ideia de multiplicação trabalhada nesse contexto. Fração. Costumo tomar meio copo de leite antes de dormir. Então, a palavra meio, lembra uma outra palavra também, que é a metade. Ou seja, eu peguei um copo e coloquei meio copo de leite. Essa ideia de quantidade, ordem, multiplicação e fração, são representadas por palavras chamadas, então, de nu. Os numerais, eles se dividem em quatro grupos. Os cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. Os cardinais, a palavra-chave para eles é a ideia de quantidade. Observem um exemplo. Hoje gastei R$ 80,00 em livros. R$ 80,00 é uma palavra que trabalha com a ideia de quantidade. Poderia ter colocado 30, poderia ter colocado 50, 20. Essa ideia de quantidade dentro de um contexto é representada pelos numerais cardinais. Os numerais ordinais, eles vão trabalhar com a ideia de ordem-posição. Sinto na primeira carteira, próximo ao professor. A palavra primeira indica exatamente o posicionamento que eu estou nesta fila. A ordem que eu estou. Cheguei para comprar o lanche e estava em quinto lugar. A palavra quinto representa exatamente a posição que eu estava naquela fila. Multiplicativos, lembra uma palavra? Multiplicação. Então, é algo que eu vou trabalhar para aumentar essa quantidade. Gastei esse mês o triplo do dinheiro em compras do que o mês passado. Isso quer dizer que triplo significa que quantidade? Três vezes mais. Dobro, duas vezes mais. Quádruplo, quatro vezes mais. E os fracionários, que lembram uma palavra também conhecida de vocês? Fração. Fração lembra uma outra palavra, divisão. Economizei esse mês um terço do que gastei no mês passado. Um terço é uma fração. Ou seja, eu dividi o meu dinheiro em três partes e consegui guardar uma parte dele. Representado, então, pela fração um terço. Então, vamos rever. Cardinais, representam quantidades dentro de um contexto. Ordinais, trabalham com a ideia de ordem, posição. Multiplicativos, lembram a palavra? Multiplicação. Eu estou aumentando um determinado valor. Fracionários, me lembra a palavra, fração, divisão. Ok? Para fecharmos agora a nossa aula, nós vamos ver o que é concordância nominal. A concordância nominal é a concordância que ocorre entre os determinantes e o núcleo representado por esse nome. Nós temos a concordância em número, que é singular ou plural dentro da língua portuguesa, e o gênero, que pode ser masculino e feminino. Reparem que nos exemplos, nós temos dois núcleos diferentes. Nós temos no primeiro exemplo, garota, e no segundo exemplo, garoto. Garota é uma palavra do gênero feminino e está no singular. Os dois determinantes que estão acompanhando este núcleo, também estão no feminino e no singular. Nós temos dois determinantes de classes gramaticais diferentes. Nós temos o A, que é um artigo definido, usado no feminino e singular para concordar com a palavra garota. E tímida, que é uma característica, portanto, é um adjetivo feminino e singular. O que é então esta concordância? O nome garota é que determinou a concordância dos seus determinantes. A mesma coisa acontece no exemplo abaixo. Porém, agora, a palavra é garoto, masculino, singular. Os seus determinantes também estão concordando com ele no masculino e no singular. O nosso primeiro determinante é um artigo definido e o nosso segundo determinante é um adjetivo. Ambos no masculino e no singular. Para fecharmos, então, a nossa aula de hoje, a primeira coisa que deve ser feita dentro de um exercício para identificar se há determinantes ou não é identificar o núcleo. Núcleo é a palavra mais importante do sintagma nominal, representada na maioria das vezes por um nome, que é o substantivo. Os determinantes vão estar acompanhando esse núcleo. Podem ser representados pelo artigo, adjetivo e numeral. Você pode ter um de cada determinante. Ou, em outros casos, nós podemos ter até os três tipos de determinantes ao mesmo tempo. Mas o primeiro passo é sempre identificar o núcleo. A partir daí, eu vou conseguir verificar, observar se há determinantes ou determinante acompanhando este núcleo. Espero que vocês tenham gostado das explicações, que tenham ficado bem claro. Um beijão para vocês. Estou com muita saudade. Uma ótima semana para todos.